Hoje lembrei de você, queria te encontrar Em pouco tempo talvez, eu falaria mil coisas Que o meu coração quer dizer, eu não posso guardar só pra mim Tire um tempo, prometo você vai gostar Cada frase que puder ouvir Será marcante pra nós Ninguém precisa saber Não sei de ti Enquanto...